E aí galera, quem tá falando é o Leonardo do Cortes da Maromba. No primeiro mês monetizado eu já fiz mais de 3 mil reais fazendo o curso desse cara. Se você quer trabalhar em casa como eu, ganhando dinheiro na internet, é só acessar o primeiro link da descrição. Agora com essa coisa dos jogos, que você aposta nos esportes... Ah é, puta, aí piorou a situação. Porque imagina a manipulação de informação... Você não faz ideia. Puta merda, Fê. Cabuloso, hein? Eu tenho um patrocinador muito legal que é meu, que é o The Player, que é um site que ele faz, ele dá dicas pra apostadores. Então ele não é um site de apostas. E é um site super sério, os caras têm gente de todos os esportes pra ajudar nas apostas. Mas os sites de apostas, eles às vezes sofrem golpes fudidos. Por exemplo, do nada começa a cair um monte de aposta no campeonato da segunda divisão da Jordânia. Do nada. Os caras fazendo a pó de mil reais. Por que será? Mil e quinhentos reais, você fala... Calma aí. Da onde veio? Nunca ninguém botou dinheiro aí do campeonato do Quênia. Por quê? Mano, se você quiser comprar o time inteiro do Quênia, você leva numa churrascaria e resolveu o problema. Entendeu? Não precisa de muito, irmão. Agora, vai comprar o resultado do Paris Saint-Germain, não é difícil. Mas os caras fazem... Bom, já aconteceu. O livro do André Agassi, aquele tenista, o cara falando, eu vendi uma vez, eu vendi um jogo. Ele fala isso. Tem que ter juízo de futebol, que estava lá no programa do Serginho Grossi, falando, vendi e tudo mais. Então assim, campeonato brasileiro. Então os caras pra conseguir comprar o campeonato de vôlei feminino do Uruguai, não é difícil. Então assim, irmão, é muito dinheiro que roda. Mano, é loucura, né? Muito dinheiro. Imagina na história de... Nós como grandes torcedores brasileiros, imagina na história, aquele que você torceu muito e perdeu, vai saber. E às vezes, as apostas são muito específicas. Então, por exemplo, no basquete, você aposta que o Zé Dascove vai pegar 12 rebotes. Nossa, é muito específico. E rebote é um bagulho que é o seguinte, ó. A bola bateu, você vai lá e pega a bola. Então se esse cara conversa com os parceiros e fala o seguinte, ó. Eu preciso fazer 10 rebotes. Manda a tua família botar dinheiro que eu vou pegar 10 rebotes. Isso. E na hora que a bola sobrar, não pega a bola, deixa cair na minha mão. Pronto. Acabou o problema. É foda. Mano, que loucura, né, velho? O esporte, mano, ele é poluído. Não lembrou quantos pode ser mudado, né? Putz, velho. O esporte é poluído demais. Obviamente não é tudo. Sim. Mas assim, cara, é... Se você foi sacaneado, você... Porra, o mundo aí fora é duro demais. Ah, então, é. E assim, por que eu pontuei aquela vez? Eu não gosto de ficar falando isso porque... Eu não gosto de ficar me dando de coitado. É uma experiência minha que foi ruim. Ah, mano, mas é importante você contar o lado negro dessa história. É. Eu... Quando eu saí e voltei pro Brasil, de Bahamas, eu falei, eu não vou falar sobre isso.